Fala sobre o CBLOL, como é que saiu hoje, para vocês que não viram, uma reformulação no CBLOL. Primeiro, que a gente vai ter uma price pool que aumentou em 90 e poucos por cento, vai para 400 mil reais. Eita! E aí, e aí... Quem não pode pagar um churrasco louco. É quase 100% de aumento, 93% eu acho. Era 210, eu acho, né? E vai para 400. Vai para 400. E aí, agora vocês estão... Ah, mas os outros jogos estão com não sei quantos bilhões. Vocês têm que entender que o LOL tem uma grande diferença. Que o LOL dá participação de lucro para os times e é uma grana pesada. Então, assim, os times ganham uma boa grana todo mês. Eu estava me azando porque eu não tenho ideia. Não, eu não aguento também, não. Eles ganham uma grana todo mês. Por ser sistema de franquia, é assim. Qualquer franquia do mundo, você é sócio do negócio. Então, os times ganham já mensalmente uma boa grana. Do sistema de franquia. E ainda tem essa premiação. Por isso é que a premiação do CBLOL não é, por exemplo, igual a premiação do Iodrift, que é 200 mil dólares, eu acho. Que aí vai para 1 milhão e caralhadas. Eu acho que o campeonato de janeiro do Iodrift é 1 milhão e 200 a premiação. O que é isso? Reais. Mundial? Reais. Não, brasileiro. Brasileiro de janeiro. É, 200 mil dólares? 250 mil dólares. Aí fica 1 milhão e caralhadas. Não quer jogar um celular ou não? Porra, não. Não tá fim? Eu olhei aqui, eu não lembro não. O campeonato começa o dia 14 de janeiro e acaba 29 de janeiro. Tá vendo? Na hora que estiver naquela fila de meia hora ali, já bate o celular. Porque essa luta... Aí a grande diferença... Fazer dois empregos aí que nem o outro. Tá certo com o prato de LOL. Aí, Laude, faz um Iodrift e me contrata, né? Porque a grande diferença, por exemplo, do Iodrift, é que o Iodrift ele não tem. Os times não são franqueados. Então, assim, o time que não classifica, o time que não é pra longe, acabou. Um abraço. Também acho que é um pouco de marco também pra esses jogos novos, teoricamente. Também tem isso. Ajudar e alavancar, né? Dar uma puta grana. E além dos 400 mil reais, agora a nossa maior conquista, que a gente vem... Falo isso, os castes... A gente vem falando, tentando isso há muito tempo. Vou dar os méritos pro Skit também, porque esse ano, especificamente, ele pegou essa ideia que a gente juntava há muito tempo, fez um documento pra gente entregar pro League Ops da Riot, pra ajudar também nos debates de reconhecimento. E finalmente... Boa, Skitão. Boa. Finalmente, a gente, desde 2015, né? A gente falava sobre Double Elimination, né? Antes até dos castes novos entrarem, com a galera antiga, que hoje tá no Valor, a gente, uma parte já saiu. E finalmente, loser bracket, winner bracket, a partir dos playoffs. E aí, o que vocês acham disso? Achei foda. É um bagulho que vai mudar, tá ligado? Totalmente. Porque, sei lá, talvez, dando exemplo aqui, que vem na minha cabeça, talvez se a gente tivesse uma segunda chance de split passada, as coisas seriam diferentes. Não, eu tô afirmando que seria, pô. Afirmando? Pô, é que, tipo, não sei se vocês repararam, mas a gente tomou os AD mid do Yuri lá, porque ele só jogava de AD mid. Aí, chegou na final, a Red baniu, o cara virou um prata. Sim, tá. Eu senti que tava meio tiltado na final. Mas não era tiltado? Baniram os bonecos dele? Eu acho. O cara baniu Irelia, Lúcia, não foi? Baniram todos os bonecos dele e pegavam o último. Tipo, baniam três e pegavam um. Por que que nós não baniam? Mas é burro. Puta que pariu. Se fosse jogar de novo, com certeza, ia ter Lúcia, Jace e Irelia. Foda-se. A gente perdeu um jogo pro Lúcia, um pra Irelia e um pro Jace. É, porque agora, pra quem não sabe como é que faz. Classificam seis. É verdade. Por que que não baniram? É umas coisas óbvias, às vezes, que passa, né, velho? Mas eu sou na cara. Mas é. E não faz. Então, agora classificam seis, como classificavam antes. O quinto e o sexto já jogam na loser bracket. Quem perder, tá fora. O quinto avança. O primeiro escolhe entre, se não me engano, o terceiro e quarto, quem é que ele vai enfrentar na winner bracket. E aí, vai caindo e aí vai ficando. Vai caindo e vai... É tudo MD5, inclusive. Tudo MD5. É, tem que ter a vantagem só do primeiro da winner, né? O primeiro da winner, pelo que eu vi, a vantagem vai ser escolher lado. Mas tem que ser... Pra mim tem que ser igual o da Lec, que eu tava falando com você aqui. É a... Eu não sei se chama semifinal loser, final loser, como é que chama? O que? O último jogo da loser? Final loser. É, a final loser no sábado e a final final do domingo. Porque aí, você tem uma vantagem. É o que acontece na Lec. Não saiu o calendário ainda, mas eu acho que isso é uma boa solução. Porque eu acho que na LCS e na Lec é assim. Eu não tenho certeza da LCS. A Lec é certeza, a LCS eu não tenho certeza. Mas acho que é assim também. Que é tipo, joga no sábado e a final é no domingo. Porque aí você dá uma vantagem pra quem tá na winner, tá ligado? Sim, de assistir o jogo do cara. Porque se não, só a vantagem de escolher o terceiro ou quarto é foda, porra. Tá ligado? É, eu também acho pouco. Era um dos grandes debates, foi esse. Tipo assim, qual a vantagem que a gente vai dar pro campeão da winner? Porque ele não pode dar jogo. Porque acho que dar jogo no low é meio pesado. Sim. É foda começar a uma zero. Começar a uma zero é pesado. É sério. Mas, tipo, da Lec direto. Os times que já estão na final perdem, ou vai pra um 3x2 close. Isso que o cara joga no sábado e no domingo, literalmente. Tá ligado? Vocês acham que isso pode mudar completamente o cenário brasileiro? O cenário? O cenário. É uma palavra forte, né, Paulo? Vamos lá, vamos lá. O cenário. Não. Você joga mais jogos, velho. Você joga mais jogos, você pratica mais, mano. Não esteja. Ah, não boto muito a fé, não, velho. Tá tão desilugido. Pode mudar assim. Não, não acho que, pô, vai virar uma coreia do nada. Mas dá uma ajudada jogar mais jogos no sábado. É, vocês vão jogar mais jogos, né? Bem mais jogos. Porque imagina um cara que passa em sexto ou quinto. Foda-se. Se ele jogar todos os jogos, ele vai jogar 5, 10, 15... Dá uns 25 jogos só de... 5 jogos, mano. Só de playoff, cara. De playoff, né? É mais do que a fase regular. E playoff é outro campeonato, né? E playoff é outro campeonato. Então, eu acho que isso pode dar uma ajudada. Inclusive, eu acho que a LPL é brava e a LCL é por causa disso. O cara joga 5 vezes na semana, 6, sei lá. Que é uma coisa que vocês sempre pediam, né? Joga mais. É bom. É porque a gente joga duas vezes por semana, um dia cada um e acabou. Tá ligado? É isso. Pois é, mano.